Há sombra de dúvida na informação que já havia sido divulgada pela Coap antes e que eu estou aqui para ratificar. A venda é processada realmente sem pagamento de nenhum sinal. Não há realmente sinal de pagamento. Como é que funciona? A Caixa Econômica faz o estudo da pessoa para ver a quantidade de dinheiro de financiamento que a pessoa consegue tomar. Soma-se a isso o que a pessoa tem de fundo de garantia e o eventual subsídio que a pessoa tenha direito. Vai se chegar a um montante de recursos que a pessoa consegue juntar, vamos dizer assim. A diferença entre esse montante e o valor de venda da unidade, nós iremos financiar numa prestação que seja confortável para o comprador pagar. Mas não há necessidade da pessoa apresentar nenhum valor a título de sinal de compra. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Não existe isso. Ok?